Muito obrigada, boa tarde. Esta é a altura para sermos ambiciosos no apoio que é dado às pessoas e no esforço que é feito na necessária transição para um modo de vida mais sustentável e mais saudável e mais ecológico. E este apoio e este esforço são apenas um e não se podem dissociar. Nós sabemos que não há justiça ambiental sem justiça social e sabemos que não há justiça social sem justiça ambiental. Um dos principais componentes da inflação que se faz sentir em Portugal, como no resto da Europa, é provocado pelos preços da energia. Se já no verão vivemos ondas de calor em casas que aquecem demasiado e sem forma, energia ou dinheiro para as arrefecer, aproxima-se agora o inverno e passa-se muito frio nas casas de Lisboa. Com a eletricidade e o gás a aumentar, antevemos que muitas pessoas não consigam aquecer as suas casas. A pobreza energética que já existia no país e na cidade pode tornar-se ainda mais devastadora. Daí ser tão importante reduzir o IVA da energia e redistribuir os lucros extraordinários das empresas energéticas. Mas não basta. É preciso investir na redução do consumo energético. E por isso, saudamos a inclusão no pacote aprovado na semana passada, da medida proposta pelo Livre de Criação do Programa Municipal Lisboa 3C, Casa, Conforto e Clima. E pedimos prioridade neste investimento no isolamento térmico das casas e edifícios da cidade. Teremos casas mais confortáveis, mais saudáveis, com menor consumo de energia e com efeitos duradouros.